e fala com o seu professora Lívia Fernandes para deixando prato eu tô bonito que lindo que lindo e aí e aí e aí o 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